O que ouve? Ascensão de Jesus Cristo ao Céu. Descerá sobre vós o Espírito Santo, que vos dará força e sereis em mim as testemunhas de Jerusalém, em toda a Judéia, a Samaria e até o seu fim do mundo. Dizendo isso, elevou-se à vista deles, e uma nuvem ocultou aos seus olhos. Antes de sua ascensão, Jesus Cristo nos deixa o Espírito Santo em expressão do mistério de seu amor pelos olhos. Jesus Cristo exalta-nos, aceita o seu testemunho, anunciá-lo aos outros a plenitude de vida, que se encontra somente em Deus. Como atendo o pedido do Senhor, estou sendo o testemunho vivo das coisas de Deus? Pai, nosso que está no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. Por que o nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqui neste pedido. Não deixeis cair em tentação, mas livrá-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, amém. Ave Maria, cheia de graça, amém. Ave Maria, cheia de graça, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, amém. Ave Maria, cheia de graça, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, amém. Ave Maria, cheia de graça, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, amém. Ave Maria, cheia de graça, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, 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 amém. Oração de confiança. Confio em Teu poder e em Tua bondade. Em Ti confio com filialidade. Confio cegamente em toda situação. Mãe, no Teu Filho e na Tua proteção. Amém. Terceiro mistério maravilhoso. O envio do Espírito Santo aos avós. Chegando o dia de sempre forte, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído como se soprasse um vento imperturboso. Encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceram-lhe, então, uma espécie de línguas de fogo. Que se repartiram e repousaram sobre cada um deles, ficando cheios do Espírito Santo. A verdadeira fé provoca partilha, reunião, reunião e encontro. A fé humaniza os apóstolos com fé. Na ressurreição, estão todos reunidos juntos, com um alívio. A partilha é contagiante. As obras feitas por Deus são grandes. Tudo isso provoca alegria. A alegria é a expressão da paz interior. Que somente o Espírito Santo pode dar. A alegria é um desafio diário. A alegria em Deus é a verdadeira sabedoria a ser buscada. Como vai a minha alegria na família, no trabalho, no lazer? Pai nosso que está nos céus, santificado seja em Vosso nome. Venha a nós Vosso reino, seja a fé em Vosso vontade e santa com o céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós, perdoamos aquilo que nos tinha ofendido. E nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o céu é convosco. E são as mães eternas, e bendita é o fruto do nosso Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o céu é convosco. E são as mães eternas, e bendita é o fruto do nosso Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o céu é convosco. E são as mães eternas, e bendita é o fruto do nosso Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o céu é convosco. E são as mães eternas, e bendita é o fruto do nosso Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o céu é convosco. E são as mães eternas, e bendita é o fruto do nosso Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o céu é convosco. E são as mães eternas, e bendita é o fruto do nosso Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o céu é convosco. E são as mães eternas, e bendita é o fruto do nosso Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o céu é convosco. E são as mães eternas, e bendita é o fruto do nosso Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o céu é convosco. E são as mães eternas, e bendita é o fruto do nosso Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o céu é convosco. E são as mães eternas, e bendita é o fruto do nosso Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, meu Filho e o Espírito Santo. Glória ao princípio, glória a sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos. Livrai-nos do fogo do inferno. Levai as amas todas para o céu. Socorrei principalmente as que mais precisarem da Vossa Misericórdia. Senhora, três vezes admira-nos de Schenster. Raudai por nós e abençoai as famílias do mundo inteiro. Amém. Ora, santo, confiança. Confio em Teu poder e Tua bondade. Em Ti confio, confio na idade. Confio cegamente em toda situação. Mãe, no Teu Filho e na Tua proteção. Amém. Amém. Fato do mistério glorioso. Maria levada ao céu. Minha alma glorifica ao Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus. Meu salvador. Maria recompensada por sua atitude de magnitidade, servindo ao próximo. O próximo que Maria serviu foi, primeiramente, seu esposo e seu filho. Dedicação exclusiva para que ele estivesse livre para sua missão. Deus a ama de tal maneira que quer sua presença no céu. Como sirvo ao próximo? Dedico-lhe ao próximo sem interesse. A caridade é o caminho do céu que me conduz à presença de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós, ao Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos aquele que te oferecido. E não te deixeis cair em tentação. Amém. E não te deixeis cair em tentação. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe Deus. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos. Livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. Socorrei principalmente as que mais desejam da vossa misericórdia. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira. As graças eficazes para a chama de amor. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe, 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 vencedora, três vezes admirado estás. Rogai por nós e abençoai as famílias do mundo inteiro. Amém. Amém. Oração de confiança. Confio em Deus, em Deus, em Deus. Eu tenho poder em Tua bondade. Em Ti confio com filialidade. Confio cegamente em toda situação. Mãe, no Teu Filho, na Tua proteção. Amém. Pessoal, o Filho do Mistério, vou ler aqui a contemplação. Todos nós vamos rezar, o Pai Nosso, e a Amor Maria. Todos juntos. Amém? Amém. Dito do mistério glorioso. Oroação de Nossa Senhora como Rainha do Céu e da Terra. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para Sua pobre Céu. Porém, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Nossa Senhora, a Mãe de Deus e Nossa Mãe, Rainha, Deus a premiou como a primeira entre todas as mulheres, a bendita entre as mulheres, porque Deus aceitou o seu instrumento de Deus para a realização da história da salvação. O Mãe de Maria foi conquistado por seu serviço, desinteressado à vida. Deus não esforçou os capacitados, mas escapacita os escolhidos. Assim aconteceu com Maria e muitas outras Marias do nosso tempo. O serviço desinteressado à vida nos torna aptos a receber as glórias de Deus. Como estou defendendo a vida em seus diferentes estágios? Pai nosso que estás no céu, santificado seja em Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqui neste pedido. E não nos deixeis a reentração, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a sua voz entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso bem, Jesus Jesus. Santa Maria, Mãe Deus de Deus. Vão cair por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a sua voz entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso bem, Jesus Jesus. Santa Maria, Mãe Deus de Deus. Vão cair por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a sua voz entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso bem, Jesus Jesus. Santa Maria, Mãe Deus de Deus. Vão cair por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a sua voz entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso bem, Jesus Jesus. Santa Maria, Mãe Deus de Deus. Vão cair por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita o fruto do vosso bem, Jesus Jesus. Santa Maria, Mãe Deus de Deus. Vão cair por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a sua voz entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso bem, Jesus Jesus. Santa Maria, Mãe Deus de Deus. Santa Maria, Mãe Deus de Deus. Vão cair por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a sua voz entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso bem, Jesus Jesus. Santa Maria, Mãe Deus. Vão cair por nós, pecadores. Vão cair por nós, pecadores. Bendita o fruto do vosso bem, Jesus Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a sua voz entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso bem, Jesus Jesus. Santa Maria, Mãe Deus de Deus. Vão cair por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a sua voz entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso bem, Jesus Jesus. Santa Maria, Mãe Deus de Deus. Vão cair por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a sua voz entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso bem, Jesus Jesus. Santa Maria, Mãe Deus de Deus. Vão cair por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era do princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos. Livrai-nos do fogo do inferno. Louvai as amas todas para os céus. Socorrei principalmente os primais cruzarem a vossa misericórdia. Ó Maria, ó Maria, concebido sem pecado. Ó Maria, ó Maria, com nós que recorremos a vossa. Oração de confiança. Confio em teu poder e tua bondade. Em ti confio com filialidade. Confio cegamente em toda situação. Mãe, do teu filho e da tua proteção. Amém. As graças vos damos, Soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos vossas mãos liberais. Digno-vos agora e para sempre. Tomai de baixo do vosso poderoso amparo. E para mais, vos implorar, vos saudamos com a Sábia Rainha. Sábia Rainha, Mãe de Misericórdia. Vira a doçura e a esperança nossa salva. A vós bradamos, deslegredado filho de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a desvalgada nossa, e estes vossos olhos, misericórdiosos a nós ouvirem. E depois de esterro, mostrai-nos Jesus. Amém. Bendito é o fruto do vosso ventre. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvir-nos. Jesus Cristo, atendê-nos. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Tente perda de nós Tente perda de nós Rogai por 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 nós Roga aí 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 por nós Perdoai-nos, Senhor Ouvindo, Senhor Que de piedade de nós Roga aí por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Amém Diz, Senhor, em nossos corações A vossa graça Para que Conhecemos pela anunciação do anjo A encarnação do vosso filho Cheguemos por sua paixão e morte Agora na ressurreição Pelo mesmo Cristo Senhor nosso Amém Oferecimento ao capital Hoje Hoje Vos ofereço Maria As obras todas deste dia Em vossas mãos Deponho o meu gozo Os trabalhos E o repouso Meus desejos e pensamentos Minhas preces e sentimentos Tudo que me trouxe é o dia Entregaria a vossa Maria Oh, minha senhora E também Minha mãe Eu me ofereço Interamente Toda voz E em prova Na minha devoção Eu hoje vos dou Meu coração Consalga a voz Meus olhos Meus ouvidos Minha boca Tudo o que sou Deseiro Que a voz Perdiça E com Parável Mãe Guardai-me Defende-me Como filho E propriedade Vossa Amém Como filho E propriedade Vossa Amém Oração 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 Dos homens Mãe Rainha Segura Três vezes Amém Mãe do Salvador Amém 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 Filho Filho E Espírito Santo Amém Amém Nós possamos votar para nossas casas de paz Senhor Deus nos acompanhe Graças a Deus Amém 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 Obrigado.